de 0,02% e o índice Nasdaq 100 fechou em queda de 1,20%. Medina por lá, tudo vermelhinho. Tá certo, Mari Galvão. Seis horas e um minuto. Vamos para a segunda parte, então, da reta final do Mercado à Vista. Olha quem a gente está recebendo aqui nos estúdios hoje, hein? Olha, que honra. Professor Felipe Pontes está aqui com a gente. Tudo bom, Pontes? Como vai? Beleza, tudo bem comigo. Finalmente me convidaram esse ano. Que isso? Já vai acabar o primeiro mês, não recebi nenhum convite. Está na agenda do professor Pontes ali, desde sempre. É que a agenda dele é muito lotada. É concorrida, é concorrida. É concorrida. Boa. Professor Felipe Pontes participando aqui da reta final do Mercado à Vista. E um tema que a gente separou para conversar nesse começo, o Pontes, é que amanhã acaba o prazo para os acionistas da Focus Energia votarem na Assembleia Geral Extraordinária sobre a incorporação da companhia Peleneva. E eu queria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte o que os analistas do TCMetro que os recomendam sobre essa Assembleia? E como os acionistas vão poder votar em Pontes? Beleza. A nossa equipe de análise concluiu que as pessoas que tiverem ações, os acionistas da Focus, eu sou acionista da Focus, inclusive, acabei de mandar o meu voto hoje à tarde, a recomendação é que não aceite a proposta da administração. A proposta de incorporação da Ineva, ou da Focus Energia pela Ineva. Existem sinergias que podem ser exploradas pelas duas empresas estando juntas, mas os termos dessa transação não estão muito bons para os investidores minoritários, acionistas minoritários que somos nós. É bom para o controlador, mas para os minoritários não. Então, a recomendação da equipe de análise é não aceitar, rejeitar a proposta. E quem quiser participar, eu recomendo que todo mundo que tem ações da empresa... Pô, eu estava tendo jogo do Brasil, eu nem sabia. É, pois, é Brasil e Equador pelos eliminatórios. E aí, quem tem ações da empresa deve votar até amanhã, o prazo é até amanhã, você faz isso por meio do boletim de volta à distância. Basicamente, é assinar, é colocar seu nome, seu CPF, marcar as opções lá de rejeitar, se você quiser rejeitar, ou aceitar, se você quiser aceitar, ou se abster de votar, se você quiser se abster. Então, é simplesmente isso, preencher esse boletim de volta à distância que está no site de relações com investidores da Focus e enviar para o e-mail ri.focusenergia.com.br Não tem que autenticar nenhum documento, nem nada, é só mandar o boletim e o seu documento de identidade, caso seja pessoa física. É um processo rápido, então. Isso. Boa, Felipe Pontes falando, então, sobre essa Assembleia Geral Extraordinária, que ocorre, então, quando que ocorre mesmo, Pontes? A Assembleia é dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Às 11 horas da manhã. Ah, então já é na semana que vem, então? Isso. Já é na semana que vem, na próxima sexta-feira, você que é acionista aí da Focus Energia, fica ligado aí com as dicas do professor Felipe Pontes. Um detalhe, Medina, a ação está, acho que está fechando hoje por volta de uns R$ 11,00. O IPO saiu a R$ 18,00. E o nosso relatório aqui do TC Matrix, a nossa casa de análise, tem um preço-alvo da ação, valor justo da ação, de R$ 24,00. Então, talvez aí se a relação for, se eles forem considerar na relação de troca R$ 20,00, eu acho que pode ser uma troca justa. Mas na proporção que eles estão tentando fazer a operação, não faz nenhum sentido a gente aceitar dessa forma. Então, certas ações estão em leilão de fechamento, foram com uma alta de 1,14%, R$ 10,62. E Pontes, queria falar agora sobre a sua estratégia de investimento nesses dias mais voláteis. Como que está? Se você ainda tem caixa ou já está 100% comprado? Eu estou hoje com aproximadamente 15% de caixa. Nesses últimos tempos, eu estava só fazendo algumas operações mais... Que eu faço todo dia, basicamente, que é de gestão de risco. Eu tenho um percentual máximo que eu quero ter de cada ação. E aí, eu vou todo dia controlando isso. E passou do percentual que eu quero ter, eu vendo se está baixo, eu compro. Então, foi basicamente esse tipo de operação que eu tenho feito nos últimos tempos. E aí, essa semana ou semana passada... Essa semana eu fiz... Ontem, na verdade. Que dia? Hoje é quinta, né? Acho que foi na terça, talvez? Ou quarta. Eu fiz uma operação um pouco maior. Estava com 19% de caixa. E aí, estou agora por volta de 15%, 16%. E aí, eu estou acompanhando, basicamente, os indicadores de incerteza macroeconômica do TC. Estão por volta de 200 pontos. À medida que eles forem se aproximando de 100 pontos, eu vou comprando mais com mãos maiores, mais pesadas. Aí, mais ou menos, eu devo fazer umas três mãos grandes até chegar nos 100 pontos. e, no meio do caminho, eu devo fazer umas pequenininhas também, à medida que for descendo ali para os 100 pontos. Você falou que está fazendo gestão de risco, Pontes. Como que o ouvinte, investidor, pode fazer uma gestão de risco? Às vezes, surge essa curiosidade, tipo, do ouvinte. Como que é feita a gestão de risco? Mari, quando corta meu microfone, faz uma pergunta que eu não combinei. Eu não sei responder. É uma brincadeira. Então, existem várias formas de gerir o risco das suas carteiras de investimento. A melhor forma de gerir o risco é montar uma carteira diversificada, investindo em coisas que você sabe do que está investindo. Vai investir um monte de coisa aleatória, e aí o risco... Você nem sabe o risco que está correndo. E aí, investindo em coisas que você conhece, tendo uma... A câmera aqui agora. Ali. Tendo uma carteira bem diversificada com coisas que você conhece, o seu risco já é bem dirimido. E um dinheiro também que você não vai precisar no curto prazo, em ações. Dá para fazer proteção com derivativos, mas, no geral, eu gosto... A minha forma de proteger, além de ter a carteira diversificada com ativos que eu conheço, é ter caixa. Eu vou controlando o risco da carteira com caixa. Tem épocas que eu tenho mais caixa, épocas mais conturbadas, eu mantenho um pouco de caixa, um pouco mais de caixa, para comprar quando eu achar que eu devo comprar. Pesado, né? Como eu acho que esse momento vai chegar nos próximos... Nas próximas semanas. E o risco macroeconômico tem caído nos últimos tempos aí. Lógico, trabalhando com projeções, com antecipação do que deve acontecer. E aí, eu vou usando esse caixa à medida que eu vou achando que eu tenho que usar. Então, tem épocas que eu tenho mais caixa, tem épocas que eu tenho menos caixa. Eu vou gerenciando o meu risco pelo caixa. Essa é a forma mais efetiva que eu gosto de fazer. Porque derivativos, se você ficar comprando os seguros, put, por exemplo, você tem custo. Então, ao longo da sua vida, você vai gastar um monte de dinheiro com proteção e isso vai destruir a rentabilidade da tua carteira, muito provavelmente. Então, eu prefiro controlar o risco dessa forma. Tendo a carteira diversificada, com ativos que eu conheço, e mantendo o caixa ali para controlar um pouco o beta da carteira, a intensidade como os meus ativos sobem e descem. Boa, ó, ponto. Saiu o gol do Brasil, viu? O gol do Casemiro. Mas o VAR está verificando aí. Jogo em Quito. Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa. Eu tenho uma piada sobre isso, mas acho que não é bom fazer. Não, é melhor não. Está muito cedo ainda, ponto. O Equador é sempre igual. É, melhor guardar. Ô, corneta. É porque várias capitais, vocês sabiam, várias capitais mudaram de nome, mudaram ao longo do tempo, né? Do Brasil, já foi Rio de Janeiro, já foi Salvador também, né? Foi, foi. E a do Equador, sempre foi? Quito. Sempre foi Quito, né? Eu não vou contar o detalhe da piada, não, que a hora não está muito boa, não. Não está muito bom. E respeita a Mari Galvão aqui também. Obrigada, fico feliz. O Pedro Ávila faz uma pergunta para o Filipe Pôs, mas eu também abro o Filipe Cortes se ele quiser participar. Ele pergunta, professor, se você utiliza alguma estratégia long short para diluir o risco. Eu faço, eventualmente, putz, esse ano eu acho que eu não fiz nenhum long short, não fiz nenhum long short. Deixa eu tentar lembrar o último que eu fiz. Putz, não lembro. Eu faço pouco, mas é coisa rara. Geralmente eu faço com uma estratégia que é arriscada, né? Estratégia de dividendos, para receber o dividendo, o trade de dividendos. Então, às vezes eu vejo, pô, essa ação vai pagar um monte de dividendos, e eu acho que tem espaço para subir depois do pagamento de dividendos. Então, eu financio toda a compra vendendo alguma coisa. Então, sei lá, posso fazer um long short no mesmo setor de Petrobras, pagar um monte de dividendos, eu posso shortear uma ação no mesmo setor, que eu acho que tem potencial de subir menos que a Petrobras, ou por meio de um ETF. Geralmente eu faço com ETF. Acho que o risco é menor, porque se você faz o single name, como a gente fala, uma ação específica, corre o risco de sair uma notícia, a ação subir, ferrar todo o teu trade. Aquele risco Brasil, né, Corleio? É legal, falando sobre proteção, e sobre long short, é legal lembrar que, nesse momento, está muito mais atrativo carregar posições vendidas em futuros, em função da taxa de juros elevada. À medida que a taxa de juros sobe, o prêmio do futuro em relação à vista, ele tende a ficar maior, à medida que o tempo vai passando até a rolagem. Então, tudo mais constante. O Bovespa está 100 mil pontos, o índice futuro está 101. Se ele ficasse 100 mil pontos até o vencimento, o futuro ia chegar nos 100 mil pontos sem embolsar aqueles mil pontos, no sentido de que está dando quase 1% ao mês, com essa taxa pré tão alta, perto de 12%. Fica mais interessante carregar posições vendidas em futuro, seja em dólar, em índice, enfim, qualquer contrato futuro para proteger a carteira, porque ele fica com esse retorno da renda fixa e ainda protegendo posição, às vezes, em ações. Mas isso é sempre legal pontuar que a pessoa tem que fazer um estudo de quanto que ela tem que vender para proteger a carteira, para estar redeado. Enfim, se o cara quer redear 50%, tem que olhar o beta da sua carteira com o índice para fazer a venda certinho ali, porque futuros normalmente tem uma alavancagem boa. Só que eles estão pagando um prêmio bom para carregar posições vendidas em função dessa taxa pré muito alta. Aproveitando essa questão do Corleta aí, a gente tem um texto no TC School que fala de uma estratégia dessa, semelhante ao que o Corleta falou, com índice futuro de hedge, com venda de índice futuro, cálculo do beta e tal. E no TC, lá no nosso Academy, onde nós temos os cursos, tem um curso de Ramires, contribuidor do TC, que ele mostra lá na prática, o passo a passo, como você faz cálculo de beta para estimar quanto você tem que vender para proteger a sua carteira no limite que você quer proteger. Certo, professor. Ó, tem mais um tema que a gente vai tratar aqui para o nosso ouvinte, porque eu estou vendo aqui na mesa que você deixou aí, professor, deixou um livro aí, hein? São as primeiras unidades do livro que você e o professor Orleans Martins lançaram, você trouxe aqui para mostrar para a gente, né? Onde as pessoas podem encontrar, o investidor em ações de dividendos. Chegaram hoje as primeiras unidades da versão impressa. Nós estamos com um problema na Amazon, a gente não conseguiu registrar o livro físico para vender lá ainda. Tem só o livro digital. é o request, até no e-book. Mas eu acho que quando eu sair daqui eu vou conseguir. Eu tive uma ideia com a Orleans agora antes de vir para cá. Eu quase atraso para vir para cá, mas eu acho que vai dar certo. Mas, por enquanto, que não está disponível na Amazon, está no Mercado Livre, está em um outro site que a gente vai divulgar o link para vocês nas redes sociais. Porém, o frete fica caro nesses dois sites. Então, é melhor comprar diretamente com a gente. Eu vou dizer lá no meu Twitter, no meu Instagram, como é que faz. É arroba felipe.spb. Fiquem ligados lá que eu vou dar o caminho para vocês comprarem mais barato. Porque pelo Mercado Livre e pelo outro site vai sair caro por causa do frete. Aquele resuminho, aquela sinopse rápida do livro, para quem ficou interessado. Esse livro aqui, O Investidor em Ações e Dividendos, é um... Eu não quero ser... Também dizer que é o melhor livro do Brasil, apesar de eu achar que é. Porque os livros de finanças no Brasil, eles são muito teóricos. Exemplos de empresas XYZ. Os autores aqui no Brasil parecem que têm medo de ser processados pelas empresas. E nós não tivemos. Então, aqui tem mais de 200 exemplos de verdade, de empresas, casos reais. Tem a minha experiência de Orleans aí, de décadas como professores e como investidores. E esse livro aqui, a gente mostra o passo a passo de um valuation focado em encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos e que você pode comprar num preço bom e que as empresas ainda têm potencial de crescimento. Então, tem um valuation completo de duas empresas da Bolsa, a Engie e Itaú. Então, tem um passo a passo aqui para vocês aprenderem tanto a escolher as empresas que têm potencial de pagar bons dividendos e crescer e, além disso, fazer o valuation muito simples, passo a passo, para que você compre as empresas baratas também. Muito bem. Felipe Pontes participando aqui. Venha mais vezes, viu? Ninguém aqui fechou o microfone, nem nada. Te deixo, professor Felipe, para te conversar bastante. Obrigado, viu, Pontes? Obrigado a vocês. Eu vou tentar participar mais, porque, de fato, às vezes aparece uma reunião de última hora e eu não consigo vir, mas sempre que possível vou estar aqui. Boa, boa, Pontes. Valeu, Corleta. Grande abraço, hein? Valeu, gente. Melhor livro do autor mais modesto também, né? Exato. Sim. Hoje, uma reta final com os Felipes. Felipe Corleta e Felipe Pontes. Dobradinha. Valeu, gente. Obrigado. TC Rádio. A rádio oficial de quem investe.